Pedro Escúbia e diversos outros surfistas passaram o dia ajudando no resgate de vítimas do temporal no Rio Grande do Sul. Eles levaram motos aquáticas e alimentos para ajudar a salvar as pessoas que seguem ilhadas. A primeira parada foi na região de Eldorado, que justamente é a que a gente mencionou, tem 40 mil habitantes, e que está completamente afetada pelas enchentes. Nos vídeos divulgados, o grupo aparece auxiliando em vários resgates de famílias com crianças que estavam ilhadas. O grupo também ajuda no resgate de vários cavalos, o grupo descreveu a situação como um filme de terror.